Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu resolvi trazer um FAQ. O que é FAQ, né? É responder as perguntas que vocês mais me perguntam, que são as perguntas frequentes, né? A gente costuma ver esse tipo de coisa lá naquele site de compra, por exemplo, Magazine Luiza. Você entra lá, perguntas mais frequentes. Quanto tempo demora o frete? Quando que chega? O produto é bom? Enfim, eu vi esse vídeo lá no canal da Raiz Anicácio, eu achei muito legal. E eu falei, eu vou fazer lá no canal, só assim eu tenho um vídeo, vocês têm um vídeo pra direcionar. Quando aparece uma inscrita, um inscrito novo aqui no canal perguntando alguma coisa que tem nesse vídeo, eu vou ser direcional, ó, ela respondeu naquele vídeo. Então, bora lá. Primeiro, meu nome é Elaine e não Elaine. A primeira instância parece que é Elaine, né? Foi inventado pelo meu pai, eu não sei basicamente o que eu estava pensando, mas aqui estou, né? Nunca encontrei ninguém com esse nome e caso você possua, deixa aqui nos comentários pra mim saber. Eu acho que por meu nome ser diferente, né, eu gosto muito de nomes simples. Luiza, Elisa, Ana, Paula, é maravilhoso pra mim. Outra pergunta que sempre me perguntam qual a minha idade, né? Qual a idade vocês dariam pra minha pessoa? Diga que é menos de 24 anos pra mim ficar feliz. Eu tenho 24 anos, mas é por pouco tempo, porque no dia 10 de março farei 25. Vou começar a usar Renew. Outra pergunta que perguntam muito é quanto tempo eu tenho de casada, principalmente por eu ter aqui no canal o vídeo da série Casamento Cristão. Parece que eu completei a lei bolas de ouro, né? Coitada, né? Meu casamento é uma pequena criança, né? Tem apenas 5 aninhos, mas graças a Deus é uma benção. Então, 5 anos de casada eu me casei em dezembro de 2012, no ano que ia acabar o mundo. Mas apenas começou pra mim, né? Pra mim, pro meu marido. Outra pergunta que perguntam bastante é onde o meu marido trabalha. E meu marido trabalha numa cooperativa agrária. Eu não sei se eu vou saber explicar a função dele. Ele é um assistente de controle operacional nessa cooperativa. Eu não sei explicar o que ele faz lá, porque eu não sei o que ele faz lá, né? Eu sei que ele recebe grãos. Geralmente, épocas de safra, de milho, trigo. O Paraná, a produção aqui é toda em volta disso, sabe? É agrícola. Em épocas de safra, ele trabalha bastante. Outra pergunta que me perguntam muito é onde eu moro. De onde você é, menina? Eu sou de Mariluz, Paraná. Mariluz é colada em Humorama, Paraná, que é uma cidade que eu amo. Eu falo muito de Humorama, porque eu amo Humorama e ainda morarei lá. Amém. Mas, quem tá no canal há mais tempo sabe que no ano passado eu me mudei pra cá. Então, atualmente, eu moro em Peabiru. Se eu não me engano, quer dizer caminho de grama amassado, sabe? Foi os índios que colocaram esse nome na cidade, porque a grama... Acho que eles pisavam em cima e a grama ficava amassada. É. Outra pergunta que me fazem muito é no que eu sou formada. Eu sou formada em Ciências Biológicas e tenho mestrado em Ciências Agrárias. Então, eu sou professora. Minha profissão é professora. Porém, não estou exercendo atualmente. Exercerei uma hora, eu exercerei, quem sabe? Mas é o meu sonho, exercer a minha profissão. Atualmente, eu estou em casa do lar, cuidando da minha filha e fazendo vídeo pra vocês. Outra pergunta que me perguntam muito é de que igreja eu sou. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Missões, atualmente. Antes, quando eu estava em Mariluz, também da Assembleia de Deus, só que o ministério era outro. Era ministério de Perus. Há quanto tempo eu sou evangélica? Eu sou evangélica desde que eu me conheço por Elayne. Ou, sou Elayne e servo a Cristo. Porque a minha mãe me apresentou na igreja desde quando eu era um bebezinho. Sou fruto de uma promessa. Ela prometeu que me apresentaria se Deus abençoasse, que tudo corresse bem no meu parto. Em questão! Graças a Deus. Outra coisa que vocês me perguntam muito é sobre isso daqui. Saia, né? Porque, às vezes, eu uso uma calça ou um short. Então, a doutrina da minha igreja não me proíbe usar calça e short, ou passar um batom. Não proíbe a minha igreja atual. Já fui, quando eu era mais nova, de igrejas mais tradicionais, né? Mas com doutrinas mais rígidas nessa questão. E a igreja não deixa de ser tão abençoada quanto as outras que eu frequentei. Mas eu gosto muito de saia. Minha peça favorita de roupa é vestido. Se eu tivesse condições, eu ia fazer um milhão de vestidos diferentes pra me usar a cada dia um. Eu amo vestido. A próxima pergunta, ela foi recente, mas eu quero responder agora. Perguntaram se eu escuto música secular, mesmo sendo cristã. Olha, gente. Eu escuto música cristã. Só que eu conheço músicas seculares que eu gosto também. Eu amo músicas da Ana Vilela. As letras que mexem muito com o meu coração. Trembala. Promete. Promete que não vai. Conheço as músicas do Sandy e Junior, porque eu fui da época do Sandy e Junior. Eu escutava muito. Conheço músicas que eu não gosto da letra, mas que fica na minha cabeça. E eu me vejo cantando e depois falo, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, tirou da minha mente. Mas, como eu falei, num comentário. Eu analiso a letra, sabe? Eu não vou cantar de livre e espontânea vontade uma música que vai contra aquilo que eu acredito, né? Como, por exemplo, o funk, né? Desce, Kika. Na verdade, é uma pornografia cantada. Eu gosto de música cristã. Eu escuto música cristã porque a música cristã é a música que realmente edifica. Ela é inspirada através do Espírito Santo. Mas eu também gosto de músicas internacionais, que têm letras bonitas. Principalmente trilhas sonoras de filmes. No entanto, essas músicas seculares não me aproximam de Deus. Então, se eu quero ser edificada, se eu quero sentir a presença de Deus, eu preciso colocar músicas inspiradas. Então, pra mim, não existe música melhor do que aquela que você escuta pra adorar a Deus. Sem dúvida. Se você escuta só música cristã, você tá sendo muito, muito mais edificada do que uma pessoa que não escuta ou de uma pessoa que escuta outro tipo de música. Próxima pergunta que vocês me perguntam muito é se eu tenho algum cargo na igreja. Não. Eu tinha lá em Mariluz, mas aqui eu não tenho nenhum cargo. E também não almejo. Não tenho, ah, nossa, tô querendo muito um cargo na igreja. Não. Outra pergunta que me perguntam bastante é se eu tenho vontade de trabalhar com casais. Se você me perguntasse isso há um tempo atrás, você falava, não. Mas hoje isso tem acendido muito dentro de mim, sabe? Eu queria muito trabalhar com casamento, restauração de casamento. Quem sabe fisicamente. Mas virtualmente eu trabalho. Eu tenho um e-mail que eu recebo diariamente, mensagens de pessoas pedindo conselho, pedindo oração. E eu oro em favor desses casais. Eu dou conselho à medida do possível. Quando eu não sei o que responder, eu peço auxílio de Deus. E ele tem me ajudado e me sustentado até aqui. E a última pergunta é uma pergunta que não faz muito sentido vocês me perguntarem. Mas me perguntem muito. Se eu quero ter mais filhos. Pra quem não sabe, eu tenho uma filha de um aninho, a Mari. E ela nem desmamou ainda. E tem gente perguntando se eu vou ter mais e quando eu vou ter mais. Eu tenho vontade de sim ter pelo menos mais um. Na verdade eu queria dois. Mas meu marido falou que quer mais um só. E a gente ainda não tá sabendo quando, né? Porque além da Mariana tá mamando ainda, fica aquela coisa. Eu arrumo agora e tenho trabalho tudo de uma vez? Aproveito as coisas do quarto, trocador, berço, carrinho, tudo do bebê que a gente já tem? Ou eu espero ela entrar na escola e ficar com o bebê só em casa? Aí eu fico, eu também é assim, né? Eu preciso muito conversar com Deus e deixar que a vontade dele seja feita na nossa vida, né? Porque a dele é boa, perfeita e agradável. E isso, gente. Eu acho que essas foram as perguntas que vocês mais me perguntam. Se tiver alguma, vocês me falam aqui embaixo que eu vou, quem sabe, fazer a parte 2 desse vídeo. Mas eu respondo você. Então deixa seu comentário aqui. Clique em gostei se você tiver gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se chegou há pouco tempo, seja bem-vindo. A casa é sua, a casa é nossa. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.